Olá pessoal seja todos bem-vindo ao canal para quem não me conhece meu nome é Erika se você é novo por aqui já se inscreva no canal deixa aquele like para fortalecer o canal para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo comenta o que vocês acharam do vídeo se gostou ou não se coma ou não feijão branco dobradinha e compartilha para outras pessoas aprendendo o vídeo de hoje eu vou fazer feijão branco dobradinha eu vou fazer da forma que eu achei melhor de fazer com que eu consigo tirar o cheiro forte da dobradinha e ficar com o gosto bem suave vou estar fazendo uma limonada suíça que é bem refrescante e o mousse de limão sobremesa também para ajudar fazendo a digestão vou estar fazendo também uma couve refogada com bacon que super combina com a dobradinha com feijão branco então você segue passo a passo certinho do preparo do feijão branco a dobradinha para você ter uma dobradinha bem gostosa não vou deixar os ingredientes no vídeo vou deixar na descrição quem quiser pode ir lá então acompanha o passo a passo certinho que vai dar certinho roda a vinheta e bora para o vídeo o ingrediente que eu vou usar vai ser gelatina de limão suco de limão o leite condensado creme de leite e água quente para estar dissolvendo a gelatina eu usei dois limões grande vou estar mostrando o tamanho do limão que eu usei para começar a receita vou colocar a água no liquidificador e vou colocar a gelatina para bater junto vou colocar gelatina para bater já terminei de bater e bati mais ou menos por um minuto o limão que eu estou usando esse aqui é um limão bem grande eu espremei dois depois se eu achar que precisa de mais limão eu coloco depois agora vou estar colocando os outros ingredientes colocar o leite condensado creme de leite e o suco do limão e aí eu vou bater experimentar se precisar de mais limão eu coloco eu já terminei de bater o moço e vocês têm a opção de colocar em vazia individual vou colocar nesse potinho de vidro e o que sobrar vou colocar essa vazia maior aqui ó tá bem cremoso e o limão é a gosto também pode colocar menos ou colocar mais pode estar fazendo de maracujá de morango importante é a gelatina colocar gelatina e não colocar muita água na gelatina porque se não gelatina se não o moço desanda colocar muita água vou colocar no pote individual eu vou colocar o restante desse pote mais o moço está pronto agora vou colocar para gelar umas três quatro horas mais tarde eu volto para mostrar como que ficou pessoal essa dobradinha que eu comprei ela já vem pequenininha assim às vezes a gente pode comprar inteiro eu comprei o pacotinho fechado então ela já vem assim agora vou ensinar vocês a conta limpando tá vendo esse cebinho aqui tem que tirar esse cebinho você puxa ó tá bem fácil e você fizer assim seguir o passo a passo certinho dobradinho não vai ter cheiro vai ficar super delicioso aqui ó ó tirou o cebinho aí eu quarto no meio e tirinho bem fácil né vou tirar mais um para vocês verem ó tem essa essa pelinha aqui ó é só você tá puxando é só você tá puxando é que ela sai bem fácil se tiver com tamanho maior dobradinha inteira sai mais fácil essa aqui como tá pequena pode dificultar um pouquinho mas é só puxar esse cebinho deixei ela bem limpinha ó tá limpinha vou fazer a tirinha já piquei minha dobradinha tá toda picada em tirinha eu só lavei ela e coloquei na água vou colocar na água essa dica é muito importante o que que eu vou fazer agora espremer o limão quem não tiver limão pode estar colocando o vinagre tem que fazer esse passo a passo pra pra tirar o cheiro forte do limão da dobradinha porque senão corre o risco de ficar com o restito de um cheiro forte né coloca um limão vou deixar aqui por 10 minutos tem que fazer esse passo a passo tá aí você vai ter garantia que sua dobradinha não vai ficar com cheiro forte aqui tem água com limão vou deixar 10 minutos depois eu vou lavar vou esquentar a água vou ferver umas duas ou três vezes essa dobradinha então acompanha aí ó o feijão branco que eu vou usar esse aqui o feijão branco pra quem não conhece o que que eu vou tá fazendo agora eu vou usar só o mesmo pacote porque você só tá dando o peco então eu não vou fazer o pacote inteiro eu vou colocar meio pacote de molho na água coloquei meio pacote o pacote é 500 gramas então no caso eu coloquei mais ou menos 250 gramas ali vou deixar de molho aqui uns 10 minutinhos pra facilitar pra cozinhar mais rápido a minha água tá fervendo aquela dobradinha que eu coloquei de molho com limão eu já lavei e escorri aquele limão eu vou colocar dobradinho aqui e vou deixar ferver por 10 minutos coloca aqui depois que voltar a ferver de novo eu conto 10 minutos lava dobradinha escorro e vou ferver de novo segue esse passo a passo pra você não ter isso e dobradinha não ficar com cheio enquanto a minha dobradinha tá fervendo lá que vai ferver 10 minutos eu vou colocar meu feijão pra cozinhar na panela eu só coloquei água o meu feijão que eu deixei de molho já lavei e escorri eu vou colocar o feijão aqui feijão branco vou colocar um pouquinho de corante pra ele pegar uma corvinha duas folhas de louro e um pouco de tempero vai ser esse tempero mais básico porque a gente vai temperar mesmo na hora que a gente for fazer o refogado vou colocar a panela aqui eu vou deixar cozinhar mais ou menos 25 minutos vou olhar eu quero esse feijão ele mais firme porque o feijão com dobradinha não pode ser um feijão muito cozido não ele tem que ser um feijão mais firme então eu vou deixar cozinhar 25 minutos depois de 25 minutos eu volto pra olhar como que tá a minha dobradinha já ferveu eu vou escorrer essa água vou lavar ela vou colocar outra água pra ferver e colocar a dobradinha pra ferventar de novo então eu vou ferventar duas vezes o feijão já cozinhou ó, tá cozido deixa eu cozinhar muito não meu passou um pouquinho do ponto eu deixei 30 minutos deixa uns 25, 26 minutos agora eu vou fazer a dobradinha eu vou colocar esse feijão na vasilha vou tá fazendo a dobradinha agora vou começar a fazer o refogado vou colocar na panela azeite cebola alho eu vou deixar refogar um pouquinho vou misturar depois já vou acrescentar corante eu vou misturar até ficar bem refogado agora eu já vou colocar a minha dobradinha que já tá limpa fervida e escorrida vou colocar pra mim tá refogando vou misturar vou colocar um pouquinho agora do tempero o tempero que eu gosto de usar muito também é o tempero do chefe vou colocar um pouquinho do tempero do chefe não precisa temperar muito também não porque depois a gente finaliza quando misturar o feijão com outros temperos pronto, já refoguei agora eu só vou tá colocando a água vou colocar a água até cobrir vou colocar mais um pouquinho de água pra cobrir ela depois eu só coloco a tampa coloco na pressão vou deixar cozinhar de 35 a 40 minutos deixa ela um ponto mais firme também enquanto a minha dobradinha termina de cozinhar eu já vou adiantando pra nós fazer o cozido eu vou tá refogando agora os ingredientes que valem feijão branco a dobradinha vou tá colocando azeite um pouco de azeite na panela vou colocar cebola vou usando linguiça paio que é a linguiça mais grossa eu piquei em 4 e vou tá usando bacon esse bacon é de pernil vou colocar aqui e vou tá refogando pessoal, os ingredientes da dobradinha fica a critério de cada um eu vou tá fazendo na forma mais simples hoje a quantidade dos ingredientes vai tá na descrição o tempero também da dobradinha é a gosto também então aqui na panela tem cebola bacon e a linguiça calabresa vou deixar fritar até murchar um pouquinho mais meu bacon já fritou com a minha linguiça agora eu vou fazer uma couve com bacon só pra adiantar porque depois fica só o feijão e a dobradinha pra finalizar vou colocar azeite vou colocar bacon alho bacon e vou refogar aqui então tem azeite, bacon e alho deixa eu refogar e já volto já deixei fritar só tem bacon e alho agora vou colocar a couve pra dar uma boa refogada a minha couve já tá limpa e higienizada vocês não tem noção do sabor que fica essa couve é bem simples bem gostosa porque o bacon e o alho dá um diferencial aí se você quiser tá colocando pimenta do reino pimenta biquinho pimenta eu não vou colocar nenhum tipo de pimenta porque por conta do antro né que ele é bebê ainda então vai ser só isso mesmo e vou tá mexendo até essa couve murchar um pouquinho eu vou tá colocando só um pouquinho de tempero e queso aí pra mim já tá bom já vou desligar de sal já tá bom tá uma delícia minha dobradinha já cozinhou tá bem macia demorou uns 40 minutos essa demorou pra cozinhar aqui o nosso refogado tá aqui tá esquentando de novo agora eu vou tá acrescentando a dobradinha vou colocar com a água dela mesmo agora é hora de dar sabor de tá colocando sal os tempos né vou colocar o meu feijão vou até deixar cozinhar vou experimentar o sal talvez vou precisar de colocar mais alguma coisa vou colocar um pouquinho de sazão esse de carne vou colocar pouquinho vou colocar metade só e vou deixar ferver vou colocar um pouquinho de água porque tô achando meio grosso colocar um pouquinho de água vou colocar a água vou deixar ferver pessoal de sal pra mim tá excelente eu só coloquei um pouquinho mais de água agora se você quiser colocar pimenta do reino pimenta biquinho pimenta calabresa coentro tomate pode variar nos temperos pra mim aqui já tá bom de tempero agora é só ferver e tá pronto já ferveu já já deriu bem um sabor um ao outro agora eu vou tá finalizando aqui com salsinha quem quiser colocar coentro cebolinha eu vou colocar bem pouquinho porque o pessoal aqui de casa não gosta muito só eu eu vou tá colocando bem pouquinho aí pode colocar coentro cebolinha o tempero que você quiser agora eu vou tá fazendo pra vocês a limonada suíça e vou tá mostrando tudo junto na mesa a limonada suíça é bem rápido de fazer tá eu vou colocar meia xícara de açúcar colocar até menos de meia xícara pra ficar menos doce vou tá colocando o suco da limonada suíça é feito com a casca mesmo ó o limão com a casca eu tiro só aquela parte branca do meio pra não amargar vou colocar um limão inteiro vou colocar água com gás ela é feita com água com gás não pode bater muito essa limonada tá ela é bem é bem rápida mesmo vou colocar aqui a quantidade que eu acho que vai ser bom eu quero a medida de dois copos mais ou menos agora é só bater bem rápido ó eu vou ligar bem rápido questão de segundo é só pra misturar aí o gosto do limão fica a gosto né se quer mais azedo menos azedo mas é bem rápido agora eu vou passar na peneira e nossa limonada suíça tá pronta tem várias versões de limonada suíça né tem com leite condensado creme de leite aí varia de lugar a lugar ó já tá pronto só vou passar na peneira agora e tá pronto ó a nossa limonada tá pronta olha que maravilha fica uma delícia porém você tem que fazer essa limonada quando você for tomar tem que fazer na hora porque com o tempo ela marca você faz ela coloca aquela pedra de gelo nossa você não tem noção o tanto que fica bom agora eu vou estar mostrando tudo junto então pessoal tudo pronto finalizado espero que vocês tenham gostado fiz com muito amor e carinho se inscreva no canal comenta aí se vocês gostaram ou não me ajude a chegar a 700 inscritos tô quase batendo minha meta pra mim tá incentivando a fazer mais conteúdo pra vocês essa dobradinha tá uma delícia não tem cheiro forte tá saborosa pode fazer se você fizer o passo a passo certinho vai dar certo então pessoal espero que vocês tenham gostado vou estar experimentando aqui pra vocês acompanhar então pessoal vou estar experimentando a cubiquinha vou colocar a couve vamos lá ver se tá bom não né tá servido tá gostoso o feijão tá bem macio dobradinha tá bem cozida é bem gostoso quem nunca sei experimenta que é delicioso vou usar nossa limonada é gostoso é bom a limonada que ajuda a fazer a digestão é um é um tipo de combinação que dá certo o feijão e a dobradinha pra ser mais pesado você tomar uma limonada fica uma delícia agora vamos pra sobremesa né vamos experimentar o mousse agora vamos ver a consistência ó tá firme ó olha que delícia gente tá divino tá super gostoso com ovo macio e com ovo de limão pessoal o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se ficou muito amor e carinho forte abraço até o próximo vídeo tchau